Sexta-feira, final de semana, mas lá em Foz do Iguaçu, nada de folga. O trabalho começou cedo para o elenco Coxa Branca com atividades físicas e técnicas no Hotel Bourbon Cataratas. No período da tarde, o trabalho foi no estádio Pedro Baço, no campo do Flamengo. Treinamento tático e técnico. E com todos esses dias de pré-temporada, os jogadores estão tendo a oportunidade de conhecer melhor o trabalho do novo técnico do Verdão, o Sandro Forner. O atacante Kleber, inclusive, falou sobre isso durante a coletiva de imprensa hoje. A vontade que ele tem de fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível é principal, eu acho. A gente tem visto isso, a vontade que ele tem, o esforço que ele tem, que é a oportunidade da vida dele. E a gente espera que ele agarre e a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça também. É um cara que trabalhou muito bem no Sub-20 e a gente espera que agora aqui no profissional conosco a gente consiga ajudar ele também a fazer mais um bom trabalho. Amanhã, sabadão, o Coxa vai treinar em dois períodos. E no domingo, tem jogo treino contra a equipe paraguaia 3 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Continue acompanhando tudo o que rola na pré-temporada do Coritiba nos canais oficiais do clube.